Mano, lançou um novo formulário aqui no CSGO.net, rapaziada, lançou meu novo código lá no CSGO.net, mano E o código desse mês, rapaziada, é AWP, rapaziada, pra você ganhar 40% de bônus no CSGO.net Aí na tela tá aparecendo o formulário pra vocês, fechou? Mano, assiste esse vídeo até o final pra você ficar ligado em todas as regras do formulário, fechou, rapaziada? Pra você fazer o seu formulário certinho, participar, para ganhar os brindes e também dos sorteios que vai ter, fechou, rapaziada? Blackwatch, então vamos que vamos Salve, rapaziada, aqui é o Ninja dessa vez, galera, eu estou aqui, velho, pra falar pra vocês que lançou meu novo código de 40% de bônus no CSGO.net O código AWP Já vou logo avisando pra vocês que o link do formulário tá aqui na descrição E, velho, o formulário tá aparecendo aí na tela pra vocês Vamos que vamos que eu vou explicar tudo certinho pra vocês e como é que vai funcionar Que mudaram algumas coisas, fechou? Se liga só Sorteios todas as semanas de 50 dólares pra quem utilizar o código AWP no CSGO.net E todos os 300 primeiros formulários válidos vão ganhar um brinde de 6,90 até 2 mil reais E as datas válidas pra você depositar é do dia 10 do 1, do dia 10 de janeiro até o dia 10 de fevereiro, fechou? Ou seja, mano, se você utilizar o código AWP no CSGO.net, você vai ganhar 40% de bônus, vai ganhar brindes e ainda vai participar de um sorteio todas as semanas de 50 dólares no CSGO.net, mano Ou seja, velho, você pode depositar qualquer valor acima de 1 dólar que você vai ganhar seu brinde e ainda vai participar de um sorteio de 50 dólares no CSGO.net Mano, excelente demais, fechou, rapaziada? Então vamos que vamos Você pode depositar qualquer valor acima de 1 dólar no CSGO.net com o código AWP Porque o seu brinde vai ser no mínimo 6,90 e ele pode chegar até 2 mil reais Obviamente, quanto maior o valor você depositar, mais caro é seu brinde, fechou? O código AWP é ilimitado, você ganha 40% de bônus e pode depositar quantas e quantas vezes você quiser pra abrir caixinhas, fechou, rapaziada? E cada pessoa pode fazer até 2 formulários por perfil, 2 formulários por conta, fechou? Ah, ninja, eu tenho 2 contas, então se você quiser você pode fazer 4 formulários, 2 formulários em cada conta, fechou? E aí vai de você, quantas contas você tiver, fechou, rapaziada? Aqui tá a foto especificando, fechou? Que é o código AWP, que te dá 40% de bônus mais brindes Cara, se tu depositar 1 dólar, você já ganha brinde de 6,90, cara, então tipo, já paga a fatura do teu cartão, tá ligado? E aqui é falando dos sorteios, fechou, rapaziada? Eu vou ler pra explicar bem pra vocês, fechou? Código AWP Brinde de 6,90 até 2 mil reais, mais sorteios todas as semanas Se você depositar acima de 1 dólar com código AWP, você ganha brindes de 6,90 até 2 mil, até aí beleza Quanto maior o valor depositado, mais caro é seu brinde E também, todas as semanas, sorteios de 50 dólares no csv.net E como é que vai ser realizado esses sorteios? Toda sexta-feira será realizado em live o sorteiozinho de 50 dólares Fechou, rapaziada? O link tá aparecendo aí pra vocês, então já me segue lá Que nessa sexta agora já vai ter sorteio de 50 dólares, tá? 50 dólares, mano, então vamos que vamos E aqui, rapaziada, é o seguinte Pra você provar que utilizou o código AWP Você tem que tirar uma print do celular Igualzinho que tá aqui, mano Tela cheia, mostrando o valor A data, mostrando o seu ID De tela cheia do celular, fechou? Mostrando a barra de navegação aqui em cima Print de tela cheia, fechou? Aqui você vai colocar a print que você tirou Pra provar que você utilizou o código AWP Aqui você vai colocar o seu trade link Pra gente enviar o seu brinde Aqui você vai colocar o link do seu perfil no csv.net Ah, ninja, o que que é isso? Ó, se liga, são esses números aqui O Zé tá dando um zoom aí pra vocês É o seu ID, fechou? Você pode colocar só os números Você pode colocar o link, enfim Mas tem que colocar esses númerozinhos, fechou, rapaziada? E aqui você vai colocar o valor exato que você depositou em dólar Ah, ninja, depositei 100 dólares Então você vai colocar aqui, mano 100, fechou, rapaziada? E de resto aqui você só vai marcando como ok Vou ler as principais coisas Ou vou ler tudo, fechou? Pra você receber seu brinde De 6,90 até 2 mil Você tem que ter depositado acima de 1 dólar Com o código AWP Fechou, rapaziada? Tem que depositar acima de 1 dólar O brinde pra quem depositar 1 dólar É 6,90 Ah, ninja, depositei 1 dólar Seu brinde vai ser de 6,90 Caso você deposite 2 dólares 10 dólares 50 dólares 200 dólares Ou mais Seu brinde vai ficando mais caro E ele pode chegar até 2 mil reais Fechou? Deu pra entender, né? O brinde é válido Para as primeiras 300 pessoas Que preencherem o formulário E no servidor do Discord Tem um contador de formulário automático Ah, ninja, eu quero depositar pra receber brinde Mas não sei quantos formulários tem Vai no Discord Lá tem um contador de formulário Fechou? O link do servidor do Discord Tá aqui na descrição E também está aqui no formulário Beleza? Você só pode fazer o formulário 2 vezes por perfil Ou seja Ah, ninja, pô Vou depositar 2 vezes de 5 dólares Então você vai ganhar 2 brindes Ah, ninja, depositei 10 vezes Você só vai ganhar 2 brindes O máximo de brinde que você consegue ganhar Por conta É 2 Se você tiver mais uma conta Você vai ganhar 4 Enfim Assim vai, fechou? Mas por conta É 2 brindes Beleza? 2 formulários 2 brindes E cada depósito que você fizer É 1 formulário Ah, ninja É... Pô, véi Tem como eu depositar 1 vez E fazer 2 formulários? Não Cada depósito é 1 formulário Você depositou 1 vez 1 formulário Se você depositou 2 vezes 2 formulários Fechou? Todos os brindes são entregues ao vivo Na minha live na Twitch O link novamente tá aqui Por lá eu explico todos os termos E regras do formulário E também tô explicando por aqui algumas Fechou? Esse formulário foi criado no dia 10 do 1 E provavelmente se estenda até o dia 10 de fevereiro Ou seja, mais ou menos 1 mês aí De formulário pra vocês Fechou, rapaz? Já dá pra... Bom, vamos ganhar aquele brindezão Participar de sorteio bolado E vamos que vamos Assim que você acabar de fazer o formulário É obrigatório chamar o ninja no privado No Discord Com seu trade link Para a liberação do brinde E o link do servidor tá aqui Como é que vai funcionar isso? Assim que você terminar De fazer O formulário Você vai entrar no servidor do Discord E vai fazer o seguinte Quando você entrar no servidor do Discord Rapaziada Eu vou estar aqui em cima, ó Você vai clicar em mim E vai me mandar uma mensagem Eu não consigo mandar Porque sou eu mesmo, tá ligado? Mas você vai mandar uma mensagem Tipo assim Fala aí, ninja, mano Acabei de depositar aqui Com teu código AWP Esse é meu trade link E é isso Fechou, rapaziada? E aí eu vou explicar tudo Que você vai ter que fazer Fechou? E, mano Todos os dias Eu tô fazendo live na Twitch Na parte da noite Pra você receber seu brinde Basta ir na live Que será enviado na hora Fechou, rapaziada? E aqui você coloca ok Que você tá acente Com todas as regras do formulário E que pra você receber seu brinde Você tem que me chamar no Discord E ir na live Ou um ou outro, fechou? Você pode ir tanto no Discord Quanto na live Fechou, rapaziada? Então, mano, é isso aí Esse eu pôr um live pra vocês Brindes sensacionais, cara Pra quem for depositar um dólar Já fica no Profit Que, pô, mano Você vai depositar um dólar Cinco reais e pouco E só de brinde Eu vou te mandar seis e noventa E você ainda vai participar De um sorteio de cinquenta dólares Vale muito a pena E pra quem for depositar Mais grana, mais grana, mais grana Que tenha um bom Profit E, velho Dá aquele jeito, né, rapaziada? Código AWP Quarenta por cento de bônus Então vamos que vamos Então é isso aí, rapaziada Esse é o formulário O link tá aqui na descrição Pra vocês, fechou? Utiliza o código AWP E faz o formulário, fechou? Molecoate Então é isso aí O videozinho vai ficando por aqui Tamo junto Valeu Fui